Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Não vai ser diferente E vai ver, vai ver um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Vai ver um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Volta, volta E eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Não vai ser diferente E vai ver, vai ver um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Vai ver um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Então volta Eu te peço, 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 então volta